Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vamos finalizar o motor 70mm piratão, bora para o vídeo Música Neguinho o que você achou, olha a altura que ficou o trem mano, ficou bruto né mano, ficou bruto neguinho, eu não sei o que vocês fizeram aí, mas deu certo, entendi, então neguinho, o correto aqui, era a gente aumentar os prisioneiros aqui, certo, só que a gente fez um trampo que é trampo de louco, baixamos a torre aqui já, eu acho que vai ter que baixar um pouco mais a torre aqui, mas você faz os cálculos aí, só que não esqueceu de fazer um trampinho aqui mano, você vai matar, agora já passou cola? Vai ter que fazer um trampinho aqui, vai ter que rebaixar aqui ó, as furações ali, o prisioneiro tá ligado para a porta que a gente tá lá dentro mano, vai ter que dar uma rebaixada aí na coisa Então ela bate no fundo aqui né mano É, senão ela vai bater no fundo, então vai ter que rebaixar esse fundo, eu creio aqui que o tanto que tá rebaixado aqui eu creio que tá bom, certo? E é isso aí mano, aí vai apertar tudo bonitinho, vai pegar rosto, pegando um fio de rosto tá bom Rapaziada, colocamos também dois respiros Um suspiro Um suspiro? Um suspiro é aquele que ele fez na padaria Suspiro ou respiro? Então tá, o motor aqui tem dois suspiros Dois suspiros Certo? Não, vai Você vai dar bom neguinho isso aqui? Vai O que você acha? Olha o tamanho do frank Virou um frank, tem dois cilindros, um soldado no outro agora E esse atentão, piratão? Quero ver que eu vou ter que fazer uma corrente romando pelo jeito né Vai Não vai dar mais certo Ah, esse aqui, fecha, ó, olha o seguinte Põe a parte de cima, faz a furação Fecha, aperta e nós já voltamos aqui já Aí depois né, faz o trampo aí, filé do boi Ô neguinho, dormiu com o C, você já montou o motor bicho? Nossa, não dá nem tempo de gravar Você peitou, né? Eu não peidei não Peitou, não peidei não Peitou Peitei não Ele se sentou de carniça da porra Mas e aí? Apertando aqui os parafusos Já era, neguinho? Já O baguzinho do neutro aqui, tá? Vou colocar É, não esquece do baguzinho do neutro Tá faltando aqui também É, que na verdade esses dois parafusos aqui estão espanados Aí vai ter que fazer uma Mas é, eu sempre andei sem eles, mano Fica mais leve também o motor Fica mais top Então, partiu, jogar pro quadro? Só demorou Vai voltar aqui no quadro funcionando? Vai funcionar hoje mesmo? Vou deixar a galera pro próximo vídeo Ah, uma lentinha eles merecem, né? Uma lentinha, uma lentinha Então demorou Então, fechou Rapaziada Moto no quadro Rapaz, você tá ligeiro, neguinho? Você viu? Já colocou tudo bonitinho aí? Já, eu coloquei escape, tem opção Rapaz, deixa eu ver Que escape que você tá usando aí, neguinho? Ah, filho, é que é o lendário Que escape que você tá usando? É o lendário, GRS Rapaziada Principalmente GRS Nosso parceiro Ganso Mas, e... E vai que tem nitro esse cara aí? É o nós, né? É o nós? Rapaz, mas foi dois dias que o Riva tá aqui Já colocou até nitro na moto, Riva? É o nós? Você ajudou o cara a colocar nitro na moto? Ah, não perdeu tempo não, filho Aí, ó Vê que é a arte sua e do que do neguinho Certeza, né? Ah, sim Nossa É o nós? Ah, Marino Tem que ir no nós também? Rapaz, é É nitro Ah, porque isso aqui é nós Nós três, né? Nós três Ah, entendi É nós três Então, ó Rapaziada, e agora, hein? Os caras vão falar agora Se a moto correr Foi culpa do Riva É Só tem uma coisa pra falar pra vocês Que nem eu não tenho a mão nela ainda Não vou inventar desculpa não Se ela foi Quando eu coloquei na mão Se possivelmente eu colocasse a mão Ela ia nem andar É, eu acho que ela ia voar Se você colocasse a mão Ela ia dobrar Não, porque Dobrar de cilindrada Um de cilindro Eu vi a engenharia do negócio É louco? Tá longe do meu conhecimento aí Você viu que o bagulho é doido, né, Riva? Tá longe, tá longe Vamos ver qual é a meta É quanto aqui? 220 por hora Piratão 220 por hora Hoje a gente vai fazer o teste Será que dá, Neguinho? Tá, se não der Primeiro a gente faz o teste Depois a gente faz o vídeo, né, Neguinho? É isso aí mesmo Se não der Aí eu boto a mão pra ver se dá Isso, aí sim Então beleza, então É isso aí Então fechou, rapaziada Vamos dar uma partidinha Uma pote na frente Vamos Já dá uma partidinha Já dá, vamos ter que dar um tranco, né Esse motor é tranco Tranco, né Tranks, tranks Ó, esse motor é tranco Aquele motor lá O 190 é tranco Olha aí que a gente Tem que dar uma Atenção, vamos já montar O 190 já, mano E aí? Olha, o bagulho tá jogado Olha aí, o jeito que tá aqui A minha moto, rapaziada Moto jogada Motor jogado Acaba é só tipo um lado Acaba é só tipo o outro Meu Deus do céu Vamos, vamos, vamos lá Vamos lá meter marcha aqui O neguinho tá colocando Água benta Água O famoso mijo de mula Mijo de égua Mijo de égua Não, mas é o mijo de égua Misturado com o mijo de mula O leite de cavalo É E o leite de cavalo Pra embranquecer o óleo Então vamos lhe dar aquele Tranks Ih, vai no tranco Rapaziada, o tranco Olha lá Que é isso? Vamos ralar assim, neguinho Rapaz Rapaz Achei que você não tava fumando O louco Dá aquele tranks aí, vai Vou deitar aí no bicicleta Aí ó Aí sim Ah, bicicleta né Vou pegar o capacete Então eu pego Rapaziada Primeira partida do piratão de 220 por hora Tá silencioso Tá silencioso o motor, meu rapaziada Olha isso, ó Aqui o Jatentão Piratão E aí Que sabe o que vai dar? Olha aqui Ok, ó Tá virando legal, rapaziada Olha aí Tchau E sabe qual é o meu medo? Quebrar Meu medo é essas válvulas de titânio voar pro espaço Ah, vou falar pra você, mano, quando você sobe muito o giro parado assim, dá um medo do bagulho de fazer Dá mesmo, é, porque já fez um monte de vezes com nós, né, mano Mas você viu que o giro gira, mano? Será que é por causa da válvula de titânio? Ah, o conjunto é mais leve, né, provavelmente, tipo assim, é pra girar mais Rapaziada, e um detalhe aqui, tá? A gente arrancou o cabelador do 190 e colocou aqui pra gravar o vídeo, mano Não tem nem acerto Agora o neguinho vai instalar certinho a sonda, olha, não, o chicone da sonda tá passado já, né? Então o neguinho vai instalar, rapaziada, pra gente dar umas puxadas na rua, tá? Mas aí o próximo vídeo, e o Riva tá aqui com nós, será que ele vai pular na bala e dar uma voltinha? É, vamos ver, né, se ele consegue Será? Ele tem que aprender, pelo menos, aprender a sair com a moto, ele vai, vamos ver se ele vai conseguir, né? Não sei não É, vamos ver, né, não pode enfogar, né, porque o bagulho aqui é louco É, porque, tipo assim, aqui não é motinha normal, né? É, o motão aí Tem que sair acelerando mais, é igual o matão com o motão que você vai sair É, isso aí É a mesma coisa, tem que sair com o girado É? E a embreagem do bagulho é meio louca É isso aí, rapaziada Então, o projeto 70mm piratão 220 por hora está pronto Agora, agora que é a hora do compromisso, mano, que é dar 220 por hora Nossa Eu creio que 200 por hora vem fácil, mas aí 220 por hora Ó, duas coisas que eu tô querendo gostar Um eu já gostei, que a gente colocou nitro na moto, né? Certo Ah, pois o nós Pois o nós aqui, ó Pois o nós Pois o nós A moto trabalha com nitro agora Ah, entendi Vai ter gente que vai acreditar, viu? Entendi E segunda coisa, eu queria dar uns 220, né, mano? Rapaziada, aí outra coisa, Neguinho Você sabe que a galera, geralmente alguns preparadores, não botam a fé na autogiro Não bota, é desacreditado Vai ter, ó, já vou fazer um convite aqui, porque vai aparecer 4mm que a aliança lá que você atende piratão Já desafia, já Então Mas os desacreditados Os desacreditados que tem 4mm que quer ver a febre da autogiro, do 70mm da autogiro Já marca o agendamento, já O que eu sei que vai aparecer, então já tô fazendo já o convite pra vocês marcar a sua agenda Certo? E outra, vamos casar pra abrir o motor O cara vai mostrar que é um 4mm e ele vai mostrar que aqui tem um 70mm do piratão Pra não ter conversa Pra não ter conversa, certo? Então, até o próximo vídeo E tchau, obrigado! Obrigado! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri